Ria Cristo Ria Cristo, minha nau Sobre o revoltoso mar Tão enfurecido e mau Quer fazê-la naufragar Vem Jesus, oh vem guiar Minha nau vem pilotar Como sabe serenar Boa mãe, o filho seu Venha calma-se o mar Que se eleva até ao céu Vem Jesus, oh vem guiar Minha nau vem pilotar Se no porto quando entrar Mais um mar se enfurecer Que me possa deleitar Em ouvir Jesus dizer Entra pobre viajou No descanso do Senhor No descanso do Senhor Vem Jesus, oh vem quê Legenda Adriana Zanotto